Para fazer um resumo rapidinho da área policial, tem a história de um homem que foi assassinado em Mandacaru ontem à noite. De acordo com a Polícia Militar, esse crime pode ter, olha só, relação com briga de facções. Olha que grave. Vê a reportagem na tela. Nós temos vários registros aqui nessa divisa de Mandacaru com Salinas Ribamar. Vários crimes já foram constatados aqui. E esperamos que a Polícia Civil consiga identificar quem cometeu esse crime de agora início da noite, nesta quinta-feira. Lamentavelmente, aparentemente, essa pessoa não foi assassinada aqui nesse local, pode ter sido trazida para cá. Esperamos que as informações cheguem rapidamente à polícia que vai investigar e os responsáveis sejam presos. Tem marcas no chão como se ele tivesse sido arrastado, né? E, pelo visto, foi um esparcamento, né? Aparentemente, tem marcas que comprovam isso. Ninguém aqui sabe de quem se trata. Então, é bem provável que esse crime tenha sido cometido em outro local e o corpo abandonado aqui. Resultado do confronto entre facções aqui? Pode ter sido. Nós já tivemos alguns incidentes dessa natureza. Vários indivíduos efetuando disparos uns contra os outros aqui. Inclusive, numa situação recente, a Polícia Militar interveio e terminou neutralizando um desses indivíduos que estava armado com a espingarda calibre 12. Mas vamos continuar nosso trabalho. Interessante, né, gente? No meio da rua, no meio de todo mundo, a comunidade acuada. Mas a polícia está fazendo o que é possível, né? Dentro do que é, no caso, possível de ser trabalhado. 7h45.